Oi, tudo bem com vocês? Essa é a minha resenha sobre Harry Potter and the Cursed Child Harry Potter and the Cursed Child Parts 1 e 2 ou Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, como ficou aqui no Brasil e já está sendo vendido pela Roku é um novo livro da franquia Harry Potter ele é uma peça de teatro, ao contrário dos outros romances escritos pela J.K. Rowling ele é uma peça escrita também com a participação do John Tiffordy e do Jack Thorne então a J.K. não escreveu esse livro sozinha, ela escreveu com a participação desses dois autores de teatro que estão aqui na fotinho do fim do livro o que falar sobre esse livro? Primeiro que eu comprei assim que ele saiu comprei na, sei lá, primeira segunda-feira depois da estreia acho que ele estreou num sábado, foi lançado num sábado ou comprei na segunda no mesmo dia eu já comecei a devorar o livro e li assim, muito rápido realmente devorando, sem conseguir digerir muito o que estava acontecendo só querendo terminar esse livro e saber a moral da história porque eu sou muito fã, gente, e eu sou essa pessoa que precisa ler, ler muito rápido depois que ela terminou de ler, depois que eu terminei de ler eu entendi mais ou menos o que aconteceu, eu vou ler de novo e vou pegar os detalhes só que dessa vez não deu tempo, então eu estou fazendo essa resenha muito baseada na minha primeira impressão de leitura bom, sobre qual é a história esse livro começa 19 anos depois que Harry, Hermione e Rony combateram o Lord Voldemort e venceram a Guerra dos Bruxos e está tudo bem, tudo maravilhoso, Harry trabalha no Ministério da Magia Rony também, Hermione também e está tudo ótimo, mas na verdade a luta contra os Bruxos do Mal nunca acaba e eles têm sempre alguns problemas no submundo mágico só que nós vemos então os filhos do Harry e esse livro vai focar muito no Albus, Albus Severus que é o filho do meio do Harry e ele está indo para Hogwarts e desde sempre ele vive atormentado com o fato de ser filho de Harry Potter de ser uma pessoa tão importante e de não conseguir chegar aos pés desse pai ele vive atormentado com isso e em contrapartida ele tem um irmão mais velho que vive muito bem com isso ele é super popular, o James é super popular ele é da Grifinória, ele é o Bambambam ele faz piada com tudo, ele se dá bem com todo mundo já o Albus ele é um pouco... ele é diferente ele é um menino mais na dele ele não joga quadribol, não faz esportes ele não é popular ele não é uma pessoa segura de si pelo contrário, ele é cheio de inseguranças e logo no seu primeiro ano em Hogwarts com quem ele vai fazer amizade? com o Scorpius Malfoy com o Scorpius Malfoy o menino mais fofo da face da Terra o menino mais lindo do mundo eu estou apaixonada pelo Scorpius assim, de verdade o Scorpius, eu quero ter um filho igual o Scorpius eu quero ser o Scorpius porque ele é maravilhoso e eles ficam amigos e eles são os outcasts da escola eles são, tipo, os segregados ninguém gosta muito deles eles não são populares e o Albus, ele fica numa paranoia de que ele precisa consertar os erros que o pai dele fez porque sim porque crianças e adolescentes com problemas de relacionamento com seus pais fazem escolhas idiotas e ele faz escolhas bem bestas e aí gera toda uma grande confusão o livro é sobre viagem no tempo então ele não é muito original, né? ele é um livro sobre viagem no tempo eu acho que o universo de Harry Potter é mais original do que apenas viagem no tempo e aqui ele fica um pouco restrito mas é muito legal expande esse assunto, né? de viagem no tempo que a gente só viu ali no livro 3 no prisioneiro de Azkaban e... só que pra mim esse livro tem muitos furos de roteiro tem muito furo com o que a J.K. Rowling falou nos sete livros do Harry Potter que eu não posso entrar em detalhes aqui porque são spoilers mas muitas coisas que ela dizia que não poderiam acontecer no mundo mágico acontecem nesse livro então ela quebra as suas próprias leis as leis do mundo mágico que ela criou ela quebra e coloca novas leis nesse mundo que não são... não é uma coisa ruim mas faz a gente ficar pensando hum... poderia ter sido melhor então eu acho assim que aqui alguns personagens acabam não ganhando o destaque que eles mereciam como são apenas falas uma peça de teatro é tudo narrado pela fala você não tem o refinamento da narração das descrições de realmente entrar naquele universo pelas descrições e a J.K. Rowling é maravilhosa de descrições ela realmente sabe como criar um universo mágico e te colocar dentro daquele universo aqui a gente não tem isso a gente é meio que jogado apenas nesse universo então a gente já tem que conhecer o universo mas eu acho que ele é um livro que funciona eu acho que como peça de teatro ele vai funcionar muito bem vai ser uma peça que vai dar muito dinheiro que as pessoas vão gostar as pessoas vão sair felizes as crianças vão se identificar e vão gostar não podemos esquecer que Harry Potter é mais para o público infantil e esse livro eu acho que também é uma tentativa de buscar os novos leitores as crianças que não cresceram com Harry Potter ainda e acho que ela vai e vai chegar nessas crianças eu tenho certeza mas pra mim tem problemas de narrativa esse livro tem problema de construção de personagem tem problema de aproveitamento de personagem alguns personagens são completamente inúteis nesse livro eles apenas servem como alívio cômico que não funciona esse livro tem vários problemas mas ele é legal a gente entra no universo de Harry Potter o que é mágico sempre e eu recomendo sim a leitura principalmente pra nós brasileiros que não vamos ter a oportunidade de ver a peça tão cedo sei que ela vai estrear na Broadway acho que em 2018 não só em Londres mas nos Estados Unidos também mas assim não é todo mundo que tem condições financeiras de viajar pra fora e ver uma peça e entender né também a edição brasileira parece que ficou muito boa essa minha edição aqui é a britânica então ela tem esse brilho aqui a capa é soft touch e por dentro ela é assim aqui tem esse ninho com asas aqui Harry Potter and the Cursed Child por dentro aqui as asas em dourado e aqui a estruturação toda como uma peça Act One não sei se vai dar pra ver mas tem tá vendo igual peça mesmo tem o cenário e as falas e é isso minha gente eu gostei eu quero ler de novo com bastante atenção né sem a pressa de tentar de terminar pra fazer enfim pra ter minha opinião eu gosto de terminar as coisas pra ter minha opinião eu gosto das pessoas me perguntarem assim ah o que você achou e eu poder dar uma opinião eu não gosto que as pessoas me perguntam alguma coisa e eu falo hum então não li não vi não tenho opinião para dar infelizmente eu tenho esse ego de querer dar minha opinião não é à toa que eu tenho um canal no youtube em que eu dou minha opinião sobre as coisas mas agora eu já estou divagando sobre minha psicologia interna e é isso gente gostei do livro espero que vocês leiam se vocês leram não deixem de vir comentar comigo vamos falar sobre o livro estamos aqui para isso o booktube é pra expandir os nossos conhecimentos e as nossas impressões de leitura então me digam o que vocês acharam de Harry Potter and the Cursed Child vou ficando por aqui um beijo God bless you all bye bye